Música Inauguração da Galeria de Arte do Clube dos Diários. A galeria leva o nome de Nonato Oliveira. Nonato Oliveira é uma lenda viva da arte do Piauí. As suas obras estão no mundo todo. E você já deve ter visto falar muito bem desse grande artista Piauí. Lá no Pute Velho, no Encontro dos Rios, você encontra a arte do Nonato. Se você passar pelas ruas de Teresina, você encontra painéis desse grande artista do Piauí. Nada mais justo do que ele receber essa homenagem do povo do Piauí. Nonato Oliveira é esse mago da arte do Piauí. E a partir de agora, junto comigo, você vai conferir toda a educação merecida dessa galeria que leva o seu nome a partir de hoje. Nonato Oliveira, o grande artista do Piauí. Música Ele merece. O Nonato foi uma pessoa muito importante na pintura. Foi um cara que quando eu cheguei em Teresina, ele me deu apoio e me ajudou também. Quem está dizendo que o Nonato merece essa grande homenagem é o nosso mestre. O mestre Expedito. O Expedito é muito importante mesmo para todos vocês que são artistas e para nós que somos do Piauí. Exatamente, pois é. Para todos nós merecemos o Nonato e como você também, que é uma pessoa muito especial. Você é um artista da televisão que eu admiro muito. Música Eu conheci o Nonato ainda garoto, trabalhando na prefeitura. Fazendo crucifixos de madeira. E daí passou a pintura e eu acompanhei a vida dele toda. Ele trabalhou ao meu lado. Eu estou muito feliz. Então vive o Nonato com essa nova galeria com o nome dele, né? É. Vai ser uma galeria para todos os artistas. Trazendo essa galeria, essa galeria de arte chamada Nonato Oliveira vai trazer para cá cada obra de arte, cada artista que vai ser descoberto aqui maravilhosamente. Então, Nonato, parabéns. Imortalizado, Teresina, Piauí, Brasil e Mundo. Maravilha. Parabéns. Eu fico impressionado com a história de vida desse artista que eu conheci muito cedo, quando ele ainda era diretor do museu do Piauí, né? E pintando, fazendo coisas maravilhosas. E o meu amigo hoje está aqui sendo homenageado e Teresina ganhou um presente, né? Um grande presente que é essa casa com esse nome pesado, fantástico, que é o Nonato Oliveira. Eu fico orgulhoso e palmas para o Nonato Oliveira. Luzia Amélia é uma das grandes estrelas da dança do Piauí. Fala para a gente da importância dessa galeria receber o nome do Nonato Oliveira. Para mim, é uma importância, eu poderia dizer até assim, indizível, porque a gente está começando uma nova história nas artes piauíenses. Uma nova história na cultura, uma história de reconhecimento. É extremamente importante a gente reconhecer um artista antes da morte dele. Eu acho que a gente está inaugurando esse outro jeito de homenagear. E o Nonato, meu Deus, não poderia ser melhor essa pessoa que tantas pessoas admiram. E eu sou mais uma admiradora do Nonato. Então, eu me sinto contemplada também com essa homenagem a ele. Estou aqui com o secretário de Cultura do Estado do Piauí, o deputado Fábio Novo. Bom, deputado, em primeiro lugar, agradecer por essa bela homenagem ao nosso grande Nonato Oliveira. E como todas as pessoas estão falando aqui, você acertou mesmo, mesmo, mesmo. Quando a gente conversou com algumas pessoas, parece que foi uma sintonia muito grande em torno do nome do Nonato. É um grande artista, não só do Piauí, é um artista do mundo, do Brasil. Tem mais de 4 mil obras. Nós, o governo do Estado, a Secretaria de Cultura, é quem agradece ao Nonato por tudo que ele fez pela nossa arte. Ele é um imortal. A obra dele já está imortalizada. Então, nós tínhamos que carimbar e dizer, olha, nós também reconhecemos tudo que o Nonato fez pelo Piauí. Por isso que hoje a Galeria do Plum dos Diários passa a se chamar a Galeria Nonato Oliveira. Você está feliz? Feliz porque eu uso os nomes do Nonato, o mestre Edinho, que é meu tio, o mestre Pedito e os artistas que também viveram o mesmo tempo. Fizeram muitas coisas muito parecidas com relação à vida do Piauí. Eu estou muito feliz, eu como seu fã, estou muito feliz, não só eu, como toda a população do Piauí está feliz nessa noite, por essa grande homenagem que você recebe. Eu sou feliz por você também, gostar muito de mim como eu gosto de você. Eu te amo. Eu te amo também. Eu te amo.